Filmes, séries, novelas, além de proporcionarem entretenimento, muitas vezes são responsáveis por trazerem à tona relevantes temas sociais marcados por preconceito e falta de informação. Antes da nossa pauta médica, vamos assistir ao VT. Desinformação e preconceito andam juntos, né? Por isso que a gente conversa sobre o assunto, para entender melhor e diminuir o preconceito. Doutora Patrícia Salmona, médica pediatra, está aqui para conversar conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. Toda a nossa em recebê-la. E antes, enquanto a gente estava assistindo o VT, a gente estava conversando sobre uma cidade no Maranhão, que fica perto de Lençóis, que tem grande parte da população albina. Vou chutar, mas assim, grande parte, entre 80% e 90%. Eu acho que não chega a tudo isso, mas existem algumas regiões onde a gente tem os casamentos consanguíneos, os casamentos entre parentes numa proporção maior. E pelo albinismo ser uma condição com padrão de herança autossômico recessivo, você, aonde você tem mais casamento consanguíneo, maior a chance de terem esses comprometimentos genéticos, no caso aqui, o albinismo. E quando eu estive em Lençóis, que foi o ano passado, me chamou atenção porque eu fiquei sabendo que a cidade toda funciona num horário mais adequado para a população. Então, o horário da escola é diferente, o horário do banco é diferente. É num horário mais adequado, ou seja, com menos incidência do sol. Uma das primeiras orientações que essas famílias recebem, claro, é para você evitar a exposição solar, principalmente nesse período das 10 da manhã e das 16 da tarde. É lógico que tem várias outras condutas que a gente orienta, mas acaba que muitos desses jovens, dessas famílias, acabam tendo esse horário distinto e que favorecem a condição deles, ou fazem muita atividade física, atividades também no período noturno. Tanto que popularmente existiam comunidades que os chamavam de filhos da lua, porque eles exerciam algumas atividades de preferência nesse horário noturno. Mas, doutora, existe a recomendação para evitar o sol, mas mesmo que não houvesse a recomendação, eu imagino que o sol fere de uma maneira que, se a recomendação não existisse, já ia haver um comportamento para evitar a exposição ao sol. Ah, sim. Automaticamente, eles iriam se proteger. Mas a gente sabe que o albinismo, uma das principais... O que a gente mais se preocupa é com o câncer de pele, com as alterações visuais. Então, esses cuidados com a pele e com os olhos, logo que você faz o diagnóstico, assim que a criança nasce, você já... Ao nascer. Ao nascer. Você já tem um cuidado e uma orientação, porque como isso vai ser uma orientação para o resto da vida, a própria família e a própria pessoa tem que lidar com isso e... Incorporar. Incorporar. Isso tem que virar uma rotina, entrar no automático, como eu digo, virar um hábito, né? E você tem que, além de evitar o sol, a gente pede para usar aquelas roupas... Antigamente não tinha essa tecnologia, mas... Roupa com fator de proteção. Com fator de proteção. Usar protetor solar com uma proteção... Uma proteção acima de 30 seria o ideal e reaplicar a cada duas horas. O uso de óculos, não só lente corretiva para os erros de refração, que eles podem vir a ter, mas óculos escuros também para a proteção da íris. Reposição, reposição não. Suplementação de vitamina D, já que você não vai se expor ao sol e para você produzir vitamina D e ajudar nos seus ossos, você precisaria da exposição solar e são cuidados para a vida toda. Então, devem virar hábitos e rotinas no dia a dia dessas pessoas. O diagnóstico é feito após o nascimento? O diagnóstico... No pré-natal não é possível fazer o diagnóstico? Não. O diagnóstico, ele é feito ao nascimento, você clinicamente vê aquela... É visual. É, clínico, você confirma com uma avaliação oftalmológica mais apurada, mas eu não posso deixar de citar que existe exame genético molecular, que eles são importantes, não... Eles são complementares para ajudar no diagnóstico, mas eles são importantes principalmente para você fazer o aconselhamento genético e um planejamento familiar. Porque, em sendo uma alteração, como a gente falou, dos casamentos com sanguíneos, que tem um padrão de herdabilidade, né, de herança, eu tenho uma chance de recorrência e não é uma chance de recorrência baixa. Então, todo esse planejamento familiar e aconselhamento genético, você consegue fazer de uma forma mais apurada mediante esses exames moleculares, que ainda não está disponível no SUS, mas tem... Mas já existe. Mas já existe e tem a sua importância. Quais os tipos de albinismo? Olha, classicamente nós temos três tipos. A gente tem o óculo cutâneo, que vai comprometer não só a pele, cabelo, cílios, né, os pelos, vai acometer os olhos também. Temos... Então, é deficiência visual? Deficiência visual? Eu vou te dizer... Não. Não, tem, tem, tem comprometimento visual. Tá. Que na medicina a gente nunca fala em 100%, mas a imensa maioria deles, mais do que 95%, vão ter comprometimento visual. Comprometimento. Comprometimento visual. Então, o óculo cutâneo, que é pele, pelos, cílios e cabelo e olhos. O ocular, que ele se restringe à parte oftalmológica, então ele acomete a visão, ele poupa a pele. E o parcial. No parcial, você vai ter esse comprometimento de pele e de olho, mas vai ter partes que você tem a melanina. Você não tem 100% dessa despigmentação, dessa falta de produção de melanina. Então, você vai ter partes acometidas, partes do corpo acometidas e outras não. São esses três, basicamente. Lembrando, né, a gente acabou já entrando aqui no papo, mas que o albinismo é uma condição geneticamente determinada, congênita. Então, a pessoa nasce com essa condição, é rara, considerada doença rara. Então, você vai ter um nascimento de um albino para cada 20 mil nascimentos. E que é uma alteração de uma enzima, que ela é importante na produção da melanina. Então, a ausência total ou parcial da melanina é que traz essa condição genética que a gente conhece como albinismo. Independente do tipo de albinismo, as orientações são as mesmas? Independente do tipo de albinismo. Protetor solar o tempo todo, desde a maternidade? Acompanhamento oftalmológico e dermatológico, de perto, à risca e, de preferência, um segmento sempre num centro especializado para que a pessoa tenha o parâmetro do indivíduo com ele mesmo. Como é que estava a visão daquele indivíduo? Dali a seis meses, um ano? Porque não é porque é albino que vai ser todo mundo igual e que entra num padrão e que é um protocolo receita de bolo. Não. E aí, as orientações são essas. Cuidados com os nossos maiores objetivos é prevenir as alterações oftalmológicas e as alterações cutâneas, que principalmente queimaduras solares e câncer de pele. As queimaduras também podem acontecer nos olhos também. Então... A incidência entre homens e mulheres é semelhante? É semelhante. É semelhante. A gente tem uma incidência só um pouco maior nos negros, né? Principalmente a gente tem estatísticas mostrando números maiores na Ásia e na África. Mas também tem relação, eu acredito que tem muita relação com regiões onde tem mais casamento com sanguíneo, ainda tem esse hábito do casamento entre parentes. Sou 100% ignorante no assunto. Então, eu vou fazer uma pergunta. Normalmente, os médicos dermatologistas indicam a gente usar protetor solar, inclusive por conta das luzes. Também? Também. Também. Ah, tá bom. Também. Na sombra. Ah, tá nublado. Não. Passa radiação. Você, principalmente no albinismo, onde você tem a ausência da produção de melanina, ausência completa, não parcial, a completa. Você não tem essa proteção. A melanina nos protege desses raios ultravioletas. E aí, na ausência dela, você pode ter consequências como câncer de pele. A Aurora pergunta o seguinte, o vitíligo tem algo a ver com o albinismo? Não. Nada a ver? Não. O vitíligo é uma despigmentação. São outros genes envolvidos. No albinismo, a gente tem 19 tipos, mais de 19 tipos de genes envolvidos. No vitíligo, ela é uma doença autoimune. Então, você não nasce com o vitíligo, a fisiopatologia, são entidades distintas. Não tem relação. Mas existem algumas alterações genéticas, por exemplo, síndrome de Waderberg, que lembram o albinismo e a gente pode classificar como síndromes, onde tem o albinismo como um dos sinais dentro dessa síndrome. E já que a doutora falou do sistema único de saúde, o sistema único de saúde ampara, seja com protetor solar, com acompanhamento necessário para as famílias ou não? Olha, eu acho que o sistema único de saúde ampara, não é 100%, tem momentos em que você não acha protetor solar, tem momentos em que você não consegue fazer o exame molecular genético, como eu te falei. E que é muito importante para comparar, né? É muito importante para o aconselhamento genético e o planejamento familiar. Mas eu acho que nos grandes centros, cada vez mais, tem se criado protocolos e instituições onde esse acompanhamento direcionado tem ficado um pouco melhor. Não está, está longe de ser o 100%, mas tem melhorado. Só que essa é a realidade do SUS ainda nos grandes centros. Eu estava pensando nisso, né? Assim, que o nosso país é muito grande, muito diferente, muito desigual. Então, assim, é... Eu acho que é... É difícil ter um... Eu acho, não, com certeza. Com certeza. A gente não consegue pegar aí todo o território nacional, mas os grandes centros, o acompanhamento das pessoas com albinismo tem ficado cada vez mais organizado. A Tainara pergunta, quem tem albinismo, tem expectativa de vida menor ou é mito? Não, é mito. Olha, eu nunca nem tinha escutado falar nisso, Tainara. Os mitos e os preconceitos... Quais são os mitos que a gente vai derrubar agora? Que vive menos? Vive menos, mito. Tem comprometimento intelectual? Mito. São loiros, falam, ai, mas ele é tão loiro, tão... Não, ele é albino. É uma condição genética. Não é doença, pelo amor de Deus, você nasceu com uma condição genética. Se você vir a ter o câncer de pele, o câncer de pele é uma doença, mas o albinismo em si é uma condição genética, não é para ser considerado doença. Que tem algum poder de cura ou de trazer saúde que tem alguns lugares que tem uma coisa mística envolvida. Ah, é? Ah, isso eu não sabia, doutora. Eles falam que se você tiver relação com uma, por exemplo, uma relação sexual com uma mulher albina, vai curar... Mito. A AIDS. Mito. O uso de, enfim, até pedaços, ou enfim, cabelo de albino para tratar alguma determinada doença. Isso é um absurdo. Isso ainda existe, ainda é bem prevalente e a gente tem ainda documentado sequestro, né? Rapto de crianças para essas coisas vinculadas ao misticismo. Tudo mito. Tudo mito. Tudo mito. A primeira frase que você começou, vamos trazer conhecimento e acabar com preconceito, porque isso pode trazer consequências muito ruins. Aliás, eu acho que a pior, a maior dificuldade não é o câncer de pele, não é... É o preconceito. É o preconceito que traz essas consequências no dia a dia, na rotina social, bullying e etc. Eu não tenho dúvida que essa é a maior dificuldade e que tem que ser a maior luta, não só da população que tem o albinismo, como... A nossa. É nosso problema. Responsabilidade de todos nós. Nesse aspecto, a novela está fazendo bem enorme, né? Sim. Porque ela colocou a discussão aqui, aqui no centro. Sim, eu... Sempre é muito bom trazer tudo que... Pensa, como eu falei, né? Vai nascer um albino para cada 20 mil nascimentos. É pouco. Se a gente não trouxer o que a gente chama como doença rara, que não é para ter doença, mas é o modo que foi classificado, em pauta, a gente não consegue trazer conhecimento e acabar, né? Quebrar certos paradigmas aí que não... Mas, doutora, as estatísticas são importantes, né? Assim, para a gente ter uma noção e tal, mas se faz uma pessoa sofrer, é importante a gente conversar. Com certeza. E não é porque essa conversa vai se... Só a população com albinismo vai se beneficiar. Não. Qualquer população que tenha algum tipo de deficiência, sofrer algum tipo de bullying, sempre que algum assunto de saúde está em pauta, muitas vezes você consegue, em paralelo, levar alguma coisa daquela conversa para toda a população. Agora, como médica pediatra, como é que a doutora observa as crianças que têm albinismo? Ai, criança é tudo de bom, né? Criança, eles vão muito bem. Eu fico um pouco mais atenta, porque eu acho importante que a visão é nossa porta de entrada, né? Visão de audição para estímulo. E a criança, ela está naquela janela de oportunidade de desenvolvimento borbulhante. Então, eu não posso perder esses primeiros dois, cinco anos de vida e ficar em cima principalmente nessa parte visual, que eu preciso que, como a melanina, ela é importante na conformação do olho, do nervo óptico, em estruturas do nervo, eu preciso intervir e conseguir o máximo de acuidade visual possível para que essa porta de entrada tão importante... Seja comprometida. Para a criança, esteja íntegra e ela tenha o seu pleno desenvolvimento. E como é que é essa intervenção? Eu chamo os oftalmologistas para me auxiliarem, mas logo ao nascimento, faz uma avaliação oftalmológica com três meses, com seis, com um ano e aí depois de um ano vai ficar semestral. Mas você tem essa avaliação um pouco mais de perto nesse primeiro ano de vida. De novo, desculpa a ignorância. A avaliação é para medir o quê? Ah, você vai fazer alterações de refração. Alteração de refração é quando você precisa corrigir com leite corretiva, astigmatismo, miopia, hipermetropia, que você precisa de óculos. Você vai dar orientação. Se você tem um albinismo ocular com menor ou ausência de pigmentação, que precisa usar um óculos escuro para te proteger... Desde bebezinho. Desde bebezinho. Desde bebezinho. dos raios ultravioletas. Eu tenho muita alteração de nistagmo, que são movimentos involuntários dos olhos. Geralmente, no albinismo, horizontal, mas pode ser horizontal ou vertical. Você pode precisar usar tampão... Para estimular onda. Óculos e tem uma terapia específica. Você tem que fazer o fundo de olho. No fundo de olho, quando você põe o feixe de luz, por falta da pigmentação, você vê aquela coloração avermelhada, que são os vasos sanguíneos. Então, a melanina tem tudo a ver com os olhos. Tem tudo a ver com os olhos. Tem tudo a ver com os olhos. E aí, conforme os resultados vão saindo, vê se precisa de fisioterapia, melhor dizendo, lentes, lente, tampão e a rotina também preventiva, né? Evitação. Porque se você pode queimar a retina, pode fazer úlcera, queimar a retina, você pode ter glaucoma. O índice de glaucoma neles é um pouquinho maior, então você sempre tem que, na avaliação oftalmológica, uma vez por ano, pelo menos, além de ver refração, fazer o fundo de olho para descartar glaucoma. Ó, a Ana diz o seguinte, a minha filha não produz melanina no centro do abdômen tórax. Isso apareceu aos três anos e desde então usamos um protetor solar bom e a blusa com proteção UV quando estamos na praia. É suficiente para evitar queimaduras? Ela, o protetor solar é recomendado que você repasse a cada duas, estourando três horas. E se estiver na praia? Tem que repassar. Mais ainda? Volta, sai, sai. Não, cada duas horas. Na praia. Na cidade também? É sempre duas horas? Tanto faz, na praia. Sempre. Protetor solar o tempo todo. O tempo todo. E tem risco de alergia por ser uma pele mais sensível? É o risco de alergia de toda a população, né? E aí você tem que acabar optando... A gente tem protetores solares antialérgicos, tem protetores solares que a gente diz que tem menos química e a proteção é mais mecânica, física mesmo. Que é grosso. Mas aí vai variar de pessoa a pessoa. Isso não é mais incidente nas pessoas com albinismo. Tá. É, ó, o frio, Aurora, o frio acomete do mesmo modo que o som? Quem é albino, quem tem albinismo? Quem é albino ou quem tem albinismo? Qual o jeito certo de falar? Eu falo, eu acho que as duas, quem tem albinismo, né? Quem tem albinismo. Quem é albino... O frio acomete da mesma maneira? O frio, ele vai fazer uma queimadura química por frio. Química não, uma queimadura por frio. Então, não é... O problema é o sol. É, não é o mesmo raciocínio. E água quente? Também. O problema é o sol. É o sol. É queimadura solar dos raios ultravioletas. Então, o frio não vai interferir, interfere assim. Não é que não queima, queima igual queimaria a minha, você. Exatamente, é, ficou claro. E o calor, a mesma coisa. Queimaria como queimaria a qualquer pessoa comum. A Kuki diz, a doutora está arrasando. Muito importante disseminar informações como essa. Pois é. Os filhos de um casal albino, sempre, Madalena. Sempre na medicina é uma pegadinha, né, doutora? Os filhos de um casal albino, sempre será albino? Não. A chance, se os pais, a gente chama de portador são, né, que eles não têm a aparência, o fenótipo de albino. Tem o gene recessivo. Mas tem o gene, o pai, eles vão ter 25%. Não entendi, perdão. Eu te atrapalhei, perdão. Vamos lá. Os pais, os pais não têm albinismo. Mas eles têm, carregam com eles o gene. E aí a gente chama que eles de portadores sãos. Porque eles não têm a albinismo. Tem o gene, mas não se envolveu. Mas não apresenta o albinismo. A chance, nesse casal, de ter um filho albino, sendo que eles já tiveram um, é de 25%. Tá. Agora, a pessoa albina, a pessoa que tem, fisicamente, você tá vendo que ele tem o albinismo. Se casou com uma outra pessoa comum, a chance deles terem um filho com albinismo, aí já é de 50%. E se ambos tiverem? Aí pode chegar a 70%, é mais alto ainda. Por isso que o aconselhamento genético é tão importante. Porque é uma escolha do casal. Sim. É uma escolha do casal. Então, vai, não é desenvolver albinismo, é ter albinismo. Porque não é uma doença que a gente desenvolve. É ter albinismo. Ter albinismo. E a gente evita também o termo, ah, ele é portador de albinismo. Porque quem porta alguma coisa pode, uma hora, não portar. E você nasce. Então, é. É, é, você é albino, tá? Tem albinismo. Você não é portador, porque você não vai parar de portar o albinismo. Você nasceu com albinismo, você vai falecer com albinismo. E isso é uma condição genética que você nasceu e vai conviver com ela, assim como cada um nasce com alguma condição. Outro elogio da Selma, estou adorando. Como é bom ter conhecimento profissional. O problema, o maior problema é o nistagmo. O nistagmo é esse... Nistagmo é a Paula que fala. O nistagmo é o... É esse movimento involuntário do olho. O nistagmo, dependendo do grau que a gente fala, mas é de quão rápido é esse movimento, isso pode te acarretar em baixa visão. E isso é mais difícil de ser controlado pelos oftalmologistas. Então, você às vezes consegue melhorar com óculos, melhorar com tampão, mas nem sempre você consegue resolver isso 100%. E isso vai te trazer uma consequência na qualidade da visão. A gente diz que, como eu falei, na medicina nunca se vai falar sempre, mas eu diria que no albinismo, em algum momento da vida, algum comprometimento oftalmológico vai aparecer. E socialmente? Socialmente? Isso causa algum desconforto? Eu acho que ele entra no contexto todo, né? Como é tido como uma condição rara, você olha e você olha assim que o cabelo é diferente, o olho, aí tem essa movimentação, eu acho que... Entra no pacote. É, pelo desconhecimento, isso atrai o olhar. Mas é o que eu digo, às vezes é só o desconhecido. Sem dúvida, doutora. É, sem dúvida. Você não deve tratar como algo incomum, você tem que se informar, porque algo é uma condição genética, qualquer um poderia nascer com albinismo. Não conhecer não é o problema, o problema é não conhecer e não querer conhecer, né? É, exatamente. A Eliana diz o seguinte, eu não sou albina e tenho no estagmo muita dificuldade para ler. A gente vai conhecer a Sara Barbaresco, mãe da pequena Nina, que usa as redes sociais para trocar informações sobre a maternidade albina. Eu me chamo Sara, eu sou a mãe da Nina. A Nina tem albinismo, que é uma condição genética. Com dois dias de vida, quando a Nina teve o seu diagnóstico, eu levei um baque. Dúvidas, preocupações, será que minha filha vai enxergar, o que ela vai enxergar. A maioria dos albinos, eles têm deficiência visual, baixa visão, enxergam em torno de 20% a 30%. A Nina hoje enxerga 20% em comparação com a nossa visão de 100%. Desde que nasceu, a gente faz as intervenções, as estimulações. Hoje, ela consegue aproveitar o máximo da sua visão. Então, a gente pode dizer que os 20% dela são 20% bem aproveitados. Ela utiliza tudo da sua visão. Ela tem uma noção espacial, uma noção de... uma percepção visual muito boa. Sempre que a gente vai para alguma atividade ao ar livre, é blusinha de UV, boné, protetor. O óculos de grau dela já tem a fotossensibilidade. Então, eles escurecem um pouquinho na claridade. Porque albinos também, eles... A questão de escurecer é porque eles têm fotofobia. Além da baixa visão, eles podem ter estrabismo, que é o olhinho torto. Eles podem ter a fotofobia, que é o incômodo muito grande da claridade, tanto da luz natural, quanto da luz artificial. E a Inina completa quatro anos esse ano. Então, foram muitas conexões que a gente foi fazendo, muitos aprendizados. O Inina Albina, ele é um perfil, é uma rede de acolhimento. Então, lá no começo, era um lugar, um espaço de... em que eu compartilhava para eu poder falar mais sobre o albinismo. Então, eu falava, falava, porque quanto mais eu falasse do albinismo, mais eu ia internalizando, aceitando, naturalizando aquilo para mim. Inina virou até um personagem de um livro infantil, Descomplica Nina. Esse livro é o Descomplica Nina, a fantástica fábrica da genética, em que a gente conta um pouquinho desse momento do diagnóstico, mas em relação à genética mesmo, porque a genética é muito complicada de se entender. E a gente está muito feliz, a gente é muito feliz de poder hoje ser referência na maternidade albina, poder acalmar o coração de muita mãe. E a gente vai seguindo por aqui, acolhendo, compartilhando mais sobre o universo albino. Vou usar as palavras da doutora Patrícia Salmona, que falou que criança é tudo de bom. Sara Barbaresco, muito obrigada pelo seu depoimento. Parabéns. A Sara é educadora e mãe da Nina. E o Instagram é nina.albina. nina.albina. Que eu estou louca já para conhecer. E o Matheus veio conversar conosco, com o Matheus Dias, que é modelo, criador de conteúdo digital e palestrante. Isso. 21 anos e albino. Isso. Você mora em São Paulo mesmo, Matheus? Eu moro ali na Zona Sul, no Capão Redondo. Nasceu aqui? Nasci aqui em São Paulo. E você dá palestra sobre albinismo? Sim, a minha última palestra foi em Ferraz de Vasconcelos, lá na prefeitura, no ano passado, durante a consciência negra, né? Porque como a doutora falou, o albinismo tem mais incidência em pessoas negras. Então, fui solicitado para essa palestra lá em Ferraz de Vasconcelos, na prefeitura. Você é um negro albino? Isso. Como que foi para você o diagnóstico e principalmente a sua infância, Matheus? A infância foi igual a do Felipe na novela, né? Com muito bullying, foi muito difícil. Eu ia a pé para a escola, eu estudava tarde, não tinha tag, e a gente não tinha dinheiro para custear um transporte. Mas aí, posteriormente, eu fiz o bilhete, né? Quando teve o bilhete de estudante. E eu me descobri uma pessoa albina mais na adolescência, né? Quando eu tive mais acesso à internet e comecei a consumir esses conteúdos que falavam sobre albinismo. Então, você não sabia que você era albino? Eu sabia, mas assim, eu não sabia o que era, que o meu tom de pé era diferente de todas as outras pessoas. Para mim, era todo mundo igual, sabe? Mas e o sol? Você ia a pé para a escola? Eu sou, amigo. Então, eu passava para o ator solar, às vezes acontecia, eu ficava com as queimaduras, mas acontece, né? Sim, acontece, assim. Ah, é você? Isso, sou eu aí, no prézinho. Já tirava foto, já fazia esses ensaios temáticos na escola. Você sempre foi modelo, então, né? É, aparentemente, sim. Sempre foi modelo. E nas palestras, o que mais te chama atenção e o que mais chama atenção das pessoas, Matheus? O que mais me chama atenção é a falta de conhecimento das pessoas, principalmente com os negros albinos, que para todo mundo albinos não é só branco. Então, branco, que a doutora falou, loiro, erroneamente, né? Como as pessoas classificam. E o que mais chama a minha atenção é, de fato, sabe? Não ter esse conhecimento. A ignorância, assim, e digo por mim, viu? Não estou falando que o povo é ignorante, não. Eu mesma. A gente não sabe como falar, a gente não sabe como perguntar, a gente não sabe como funciona. Por isso que, assim, eu falei com a doutora, essa novela veio num momento maravilhoso que a gente está tentando entender tanta coisa, né? E você gosta do personagem na novela? Você acha que está adequado, Matheus? Sim, está arrasando, Felipe. Eu falei para a mãe dele assistir, ela está assistindo a gente com certeza agora, a Denise, meu kids. Mas antes do Felipe, já tinha uma atriz albina na Globo que fazia, ela fez figuração, um elenco de apoio, em Cara e em Coragem, na novela das sete. Ela fez participação na novela Todas as Flores e agora ela apareceu de figuração na série Encantados. Mas o papel do Felipe está arrasando, está super adequado na novela, eu acompanho todo dia e faço também um resumo da semana no meu perfil no Instagram toda sexta-feira para poder falar, né? Então a gente vai dar o seu Instagram e agora. Qual que é o seu Instagram, Matheus? É Matheus Dias, com dois T's, M-A-T-T-H-E-U-S, o Dias é D-I-A-S-Z. S-Z. Isso. Hoje você, por já ter noção de tudo, por já entender que essa já é uma conversa que está estabelecida e tal, você sente que você vive mais tranquilo ou ainda você sente olhares de discriminação e preconceito. Nossa, ontem mesmo eu fui no cinema. Me conta. E ontem eu fui no cinema e já era noite, eu estava voltando para casa sozinho e aí um grupo de crianças começou a rir de mim, apontar a rir. Crianças? Crianças. Bem nobres assim, tipo uns cinco, seis anos, assim, no máximo, começaram a rir de mim. Nessa situação, o que você faz, Matheus? Ah, eu tento manter a calma, principalmente com criança, que eles não têm, se adultos não têm informação, imagina crianças, né? E aí eu continuo seguindo, ignoro, fingo que nada aconteceu, porque realmente não tem como discutir com criança, né? A culpada não é ela, então não tem muito o que fazer. E às vezes a criança, até na espontaneidade, acaba tendo uma crueldade que a gente não sabe nem como lidar, né? Estou errada, doutora? É, mas nesse caso, eu acho que cabe aos pais vir e falar, ah, você está rindo porque você achou diferente? Realmente, é diferente, mas tem um que é mais gordinho, tem um que usa óculos, tem um que é baixinho. Você mesmo tem determinadas coisas que seguramente é diferente de outras, porque todos temos. Isso, que ele tem, chama-se albinismo. Ele é albino, por isso que ele tem esse cabelo diferente, olha como é bonito, olha como é diferente. A Val faz uma pergunta que eu achei ótima. No caso do albinismo, o sol, ao invés de ser benéfico, se torna maléfico? Sim. Sim. Tem o grande vilão. É, na verdade, depois do preconceito. Não tem como você filtrar esses raios ultravioletas que podem dar essas queimaduras, depois alterações de pele e a longo prazo virarem câncer de pele, né? Então, essas queimaduras, o Matheus falou, ele é pra escola à tarde, aqui em São Paulo e tal, tinha queimadura. Câncer de pele vem com o tempo, mas no primeiro momento, eu imagino que deve ferir muito, não é, Matheus? A pele, ela fica vermelha, mas aí eu assisti uma palestra que ele explicou que conforme você vai vivendo ao longo da sua vida, aí a pele vai começar desgastando, mas aí você fica com a pele bem, um aspecto bem vermelho mesmo. E aí, ao longo da sua vida, a pele vai se modificando e vai ficando mais vermelha, mais enrugada e etc. Então, vai ferindo cada vez mais, é isso? Você, você, a queimadura solar, ela pode ser só primária, secundária, então pode chegar a fazer bolha, descamar, você tem uma fase com uma hiperkeratose, que é uma tentativa de autoproteger, isso traz uma aparência de envelhecimento precoce pela própria, essa tentativa da pele em se proteger, essa radiação ultravioleta, mas a longo prazo, você tem mutações e alterações na pele que ela... Pode vir... Se torna um câncer de pele, algo que a gente diz... tumores malignos que você tem que fazer a intervenção. A Tainara faz uma pergunta para o Matheus. Pergunta para o Matheus se as redes sociais ajudam na divulgação ou o hater é maior? Qual o nome dela? Tainara. Olha, Tainara, eu comecei a falar mais abertamente sobre o abenismo em 2020, na época da pandemia, quando eu ficava mais em casa, e de 2003 anos para cá, eu senti uma melhora, mas ainda assim, a gente ainda tem um pouco de hate, mas desde 2020, conforme eu fui criando, outros criadores de conteúdo da Albino também foram criando, melhorou um pouco, mas ainda não estava no ideal, mas ajuda a levar informação para mais pessoas. Matheus, você foi muito corajoso, né? Na época, quando eu comecei, eu recebia muito hate, muito nos comentários. Sua família não ficou com medo? Eu ia ficar com medo, eu ia falar, Matheus... Aí a mãe ficou, mas meus irmãos não. Aliás, você já entrevistou o meu irmão. Ele é o Murilo ZS, rapper. No seu canal do YouTube. Mentira que você é irmão do Murilo. Sou irmão dele. Mas, meu, ele continua com o grupo? Acabou esses dias o Quebrada Queer, mas ele está na carreira dele solo. O Quebrada Queer, mas é irmão do Murilo. Ele foi na minha casa. Sim, eu lembro. Ah, acabou o Quebrada Queer? Acabou. Ah, e o Murilo está fazendo o quê? Ele ainda está de rapper. Está de rapper. Todos eles e elas estão na carreira solo agora. Outro corajoso, porque ele é um rapper gay e o rapper é um, né, muito, era pelo menos, um ambiente muito hostil, né, muito corajoso. Ah, nossa, aí está sua mãe, vou te contar, dois filhos... Todo mundo fala isso para ela, ela sofre duplamente. Dois filhos muito corajosos. A gente quer que os filhos tenham coragem, né, doutora? Mas assim, quando é o nosso, a gente fala, ah, é melhor que não. Vieram os dois para quebrar paradigmas. Vieram os dois para quebrar... Ah, que interessante. Por que ele não veio com você? Ele vai para o estúdio hoje. Ah, está trabalhando. Está em estúdio hoje, sim. Então, ele deve ter te dado a maior força. Sim. Eu trabalhei... O primeiro ensaio fotográfico que eu fiz foi com o Moab Carvalho, ele é um fotógrafo, que já tinha trabalhado num clipe do Guigo, do Quebrada Queer, não sei se você conhece. Sim. E aí, o Moab achou o meu perfil através do perfil do Murilo, né, porque na época, ele e o Guigo tinham feito um clipe e aí foi o meu primeiro ensaio com o Moab Carvalho. Nossa, que família especial, né, a de vocês? Dois artistas. Ó, há acesso através... Natália. Há acesso através do SUS para protetor solar e os demais medicamentos para tratamento? Vida real, Matheus? É... Parece que eu chamo ele de Moab Carvalho. No último dia 10 de junho teve um encontro de pessoas com a beníssima na Santa Casa da Santa Cecília e lá eles explicaram que para você ter acesso a esses protetores solares você tem que entrar com uma ação judicial na Justiça para poder conseguir esse protetor solar de forma mais efetiva, né? Como que você consegue? Eu ganho doações, tipo de órgãos, o Instituto Nobrega me doou dois protetores solares na Santa Casa eles deram também no dia da palestra. Então você tem que correr atrás. Sim, ou comprar, mas comprar é... É caro. É caro. É caro, imagina na frequência que você tem que reaplicar. Então, não é uma quantidade considerável. É uma quantidade muito maior do que qualquer um está habituado. Admiro muito a doutora Patrícia. Vica só, ela está falando pelo aprendizado para minha filha com síndrome de Down. Ela é ótima. Que bom poder ouvir isso sobre o albinismo, que doçura de explicação, doutora. Sei que não tem nada a ver, a doutora está arrasando. As telas da TV são prejudiciais quando usadas até em pequena quantidade? A Aurora diz. Para quem é albino. Olha, em pequena quantidade não, mas excesso de tela de TV, principalmente para a criança, é prejudicial. Tela de TV a gente orienta a partir dos dois anos de idade e duas horas por dia. Na TV e do... Qualquer tela. Não vem por a culpa na televisão, doutora. Qualquer tela. Qualquer tela. A partir dos dois anos. Antes disso, acomete mesmo? Não, não estou falando só por acometimento oftalmológico, no geral. Principalmente para desenvolvimento neuropsicomotor, alteração de ciclo de sono. Tem muito trabalho científico que demonstra... Então, já está comprovado. Só... aumento de miopia, né? Pois é. Tanta criança. A Bia diz o seguinte, sou ruiva, filho de negro com branco. Desde criança eu não posso sair sem filtro solar e sem óculos polarizado. Sou albino? Ai, perdão. Achei que você fosse mulher. Sou albino? Quer que eu leia de novo? Possivelmente, sim. mas precisa de uma avaliação médica ao vivo, né? Para ver as características e fazer uma avaliação oftalmológica. Bordadeira, bordadeira de enxoval e tal. Então, é mulher mesmo. Vamos lá. Sou ruiva, filha de negro com branco. Desde criança eu não posso sair sem filtro solar e sem óculos polarizado. Então, seria sou albina? Agora, ela já tem, ela já é, ela é bordadeira e tal, ela já é adulta. O que ela pode fazer? Se ela conseguir ir em algum médico para fazer uma avaliação clínica e em especial um oftalmologista para ele avaliar, ele vai jogar um feixe de luz e vai ver pigmentação de íris se não tiver pigmentação e ele vem um retorno, vem um flash, não é um flash, você tem a coloração alaranjada, avermelhada, porque são os vasos sanguíneos que você está vendo atrás pela despigmentação. Quando você tem a pigmentação, você vai com o feixe de luz, você vai ver óleo castanho, óleo azul. Quando você põe na pessoa albina, você vai ver essa despigmentação total ou parcial que você consegue ver essa rede de vascularização atrás. Isso vai fechar o diagnóstico de albinismo. Então, ela tem que procurar uma consulta com o clínico geral, com o oftalmo, o que ela precisa fazer? O ideal é um oftalmologista para confirmar. Ela tem acesso na rede pública? Tem acesso. O Bia faz isso. Faz isso. Tem acesso na rede pública. Mercado de trabalho ainda é muito preconceituoso com albinos? A Tainara. Acho que é se eu vou deixar o Matheus responder antes. Sinto, porque a gente, eu tenho uma prima, ela também é albina, negra albina, e ela entrou pelo sistema de pessoas com deficiência, para conseguir uma vaga de trabalho. então, sim, é bem preconceituoso com pessoas albinas. Eu acho que o preconceito no albinismo, como em outros comprometimentos genéticos, vai desde criancinha, com bullying na escola, dificuldade... Às vezes na própria família, né, Matheus? Em fazer amizades, dificuldades sociais, dificuldades na inserção de mercado de trabalho. eu acho que isso ainda é o pilar da dificuldade do albinismo. Se vocês me perguntassem o que eu sinto do dia a dia do consultório, é essa dificuldade social, de... e de entender que é... é uma condição genética, não é doença, não tem comprometimento intelectual, não tem nem nada que desabone, muito pelo contrário, às vezes a pessoa sabendo que tem alguma característica diferente, vai ser até mais esforçado, mais produtivo. As fotos estão belíssimas, foi um ensaio que você fez para alguma marca ou não é o seu book? Foi um ensaio de fotográfico mesmo, essa aí não é minha prima, essa aí é minha amiga Daiane Galdino, a gente se conheceu em 2021, 2022, através da internet, né, porque nós duas fazemos conteúdo, e aí desde então a gente sempre está fazendo trabalho junto, isso aí foi no encontro da Santa Casa, que foi no dia 10 de junho. Então eu vou dar de novo o Instagram do Matheus, que é Matheus Dias, Matheus é M-A-T-T-H-E-U-S Dias, com SZ no final. O Instagram da doutora Patrícia Salmona é D-R-A, de doutora Patrícia Salmona, tudo junto, e o Instagram da Sara Barbaresco, que é educadora e mãe da Nina, é Nina.Albina. Espero que a gente tenha colaborado, contribuído, para que pelo menos, né, um pouco de conhecimento tenha chegado, eu aprendi muito aqui, eu não sabia nem como perguntar, como que faz, como é que é, como é que não é, e assim, procuro me manter informada, e já vi muitas matérias com o ator que faz a novela, mas na hora de tornar orgânico e tal, é que a gente sente a falta de informação. Então agradeço muito vocês terem vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu também. Trazer conhecimento, acho que é isso, a chave do combater o preconceito, trazendo novos conceitos e conceitos com embasamento científico, né? É, informação de verdade, né, tudo sem meias verdades, né, e na dúvida, a gente pergunta, a gente busca conhecimento, admite que não sabe, admite que errou, pede desculpa, tudo isso faz parte da vida, né, contudo que a gente não tem muito traquejo. Obrigada por terem vindo, prazer em conhecê-los. Manda um beijo para o seu irmão. Manda. Eu entrevistei ele, entrevistei um outro, que agora não me foge o nome, que também era do Quebrada. É, Murilo Zies. Não, o Murilo Zies, o outro que eu até sigo no Instagram. Ah, não sei quem é, não vi. Bom, prazer em vê-los, viu? Obrigado. Obrigado. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto